4, 3, 2, 1, lá vou eu! Acho bom vocês estarem bem escondidinhos! Batida, salve todos! Assim não vale! Karol nem tava brincando! Deixa de ser bocó, Israel! Depois a gente continua essa brincadeira! Oi, pessoal! Que saudade! Como vocês estão? Estamos todos ótimos, Karol! Mas por falar em todos... Cadê o Maelson? Oxi! É mesmo! Onde será que ele está? Vamos procurar! Maelson! 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 Epa, pessoal! Peraí! Será que ele se escondeu dentro da cisterna? Danou-se! Como ele ia entrar na cisterna? Se o cadeado estiver aberto, ele pode ter caído lá dentro! Então vamos tirar ele pela bomba! Tá maluco, é? Vou chamar meu pai agora! Corre logo, seu Caetano! O menino pode estar se afogando! Calma, minha gente! É impossível que Maelson esteja na minha cisterna! Que eu sou um cara prevenido e só deixo a cisterna trancada no cadeado! Trancada no cadeado? Pra quê? Pra ninguém cair lá dentro? Ah! Se a gente tivesse um menino bem danado feito mael saquinho em casa, eu bem que usava o cadeado pra isso! Mas na verdade ele serve pra proteger a água que tá lá dentro! Se a cisterna não estiver bem tampada, pode entrar bicho, folhas, galhos e até sujar a água! Mas, seu Caetano, deixar ela tampada tudo bem! Mas com o cadeado? Pra quê? Esse eu sei responder! O cadeado deve servir pra evitar que alguém rouba a água lá dentro! Oxe! Não é bem assim não, viu, Karu? O cadeado evita que a gente abra a cisterna para pegar a água com o balde, porque ele também pode sujar a água! Ah! Entendi! Então é para pegar a água só pela bomba, não é? Exatamente! A bomba é a maneira mais correta e limpa de pegar a água! Seu Caetano! Já que o senhor cuida tão bem da sua cisterna, pode explicar pra gente como é que ela funciona! Claro! Toda vez que chove, a água cai no telhado e ao invés de cair no chão e ser desperdiçada, ela é recolhida pelas calhas ao redor da casa e vem para dentro da cisterna através do cano! Mas, seu Caetano, a sujeira do telhado não pode sujar a água? Pode sim! E não é por isso que todo ano a gente limpe ele todinho antes da época da chuva? Essa água serve para a gente beber e cozinhar! Uma cisterna cheinha dura meses aqui em casa e olha que somos cinco pessoas! No sertão da minha terra, quando chove é uma alegria, por ter água na cisterna é sinal de harmonia! Mas para usar tem que lembrar de pingar o hipoclorito, ele limpa bem a água com duas gotas para um litro! E o melhor da cisterna é que a gente não precisa buscar mais água para beber lá longe! Poxa! Como eu faço para guardar água desse jeito lá em casa? Vai feito eu! Toda vez que sobe eu guardo dentro de mim um bocado de água e sempre que eu preciso eu uso! Só que com a gente não funciona, Karu! A gente não tem um reservatório para água como você! Mas gente, e não é por isso que tem o programa Um Milhão de Cisternas! Eita! Eu sei que programa é esse! O professor me falou sobre ele outro dia! A gente pode conversar com ele e descobrir como esse programa funciona! Pessoal, a gente esqueceu o Maelson! Já que ele não está na cisterna, vamos embora procurar onde o danado está escondido! Maelson! 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 Vocês estão escutando? Coxa, Maelson! Coxa, Maelson! Você está aí desde quando? Acho que desde que Israel estava contando na mancha do esconde-esconde! Opa! Então quer dizer que eu ainda posso ganhar! Corre, Maelson! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto